Sandra Sampaio Carneiro, aceito unir-se em casamento a Cândido Policarpo Sampaio na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Aceito. Cândido Policarpo Sampaio, aceito unir-se em casamento a Sandra Sampaio Carneiro na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Cândido Policarpo Sampaio, aceito unir-se em casamento a Sandra Sampaio Carneiro na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Não. Silêncio! Cândido, o padre está a perguntar se aceita casar comigo. Se estamos aqui diante do altar, noivo e noiva, é claro que aceita. Está resolvido, padre, e ele aceita? Não, eu não aceito, não. O quê? Meu filho. Olha, Sandra, se perdoa eu, vocês tudo, mãe, perdoa pela vergonha que eu fiz vocês passar. Mas eu não posso casar com você não, Sandra. Meu coração pertence a outra e há de pertencer pela vida toda. Está a dizer isso por conta daquela desclassificada? Olha, eu não quero discutir as intimidades de eu aqui no altar, não. Mas está me fazendo passar vergonha dizendo não aqui diante de todo mundo? Isso tudo por conta daquela moça sem moral? Não fale mal de Filomena. Ela tem muita moral. Quem é você para dar palpite no meu casamento? O cara disse, é melhor não se intrometer. Vamos para casa, eu sei que está balada, eu a levo, vamos. Celso está certo, Sandra, vamos para casa, lá conversaremos melhor. A balada? Eu? Eu acabo de ouvir um não. Depois de dizer sim. Eu até me diverti. Fica quieto, moleque. Oi, Sandra, eu sei que você está braba, mas eu não posso casar mais você. Você tem outro no coração dele. Por isso me faz passar esta vergonha, Candinho. Calma, Sandra, vocês estão muito exaltadas. Sim, sim, é melhor nos retirarmos, depois conversamos melhor, Sandra. Exaltada, eu. Exaltada. Eu acabo de levar uma desfeita e ainda tenho que sorrir. Eu não vim aqui à toa hoje. Eu passei o dia. Gastei uma fortuna com esse vestido. Passei o dia me aprontar para chegar aqui e ouvir. Não. Sinta aqui. Valeu. Pergunte a ele de novo. Ele vai dizer sim. Senhor Cândido. Não precisa perguntar, não, que eu já respondi. Ô, Sandra, eu pido perdão para você, para a mãe, para os nossos convidados tudo. Trazer vocês aqui, prometer festa. E agora eu não quero mais casar. Vocês perdoam eu. Perdoa. Mas casar não caso, não. Então, Cândido, vá para o raio que o faça. Sandra! Deus! Sandra, que escândalo. Vem, Sandra, vamos para casa. Lá poderá se refazer. Não! É o melhor, senhorita Sandra. Cândido já tomou a sua decisão. Não deixará a igreja casada. Eu preciso sair da igreja casada. Preciso. Eu... Você é o quê, Sandra? Termine a frase. Quieta, sua palpiteira. Onde já se viu uma empregadinha se metendo com a noiva? Fiquei curiosa com o que ia falar. Eu também fiquei bastante curioso. Não se metam na minha vida. Eis tudo. Sandra, eu não saio daqui. Não saio. Não saio daqui. E até Cândido dizer sim.